A Obsidian está prestes a oferecer para você um mundo aberto para ser descoberto, com cores vivas, texturas, partículas, iluminação e com um gráfico sensacional. A Valde é um jogo onde a Obsidian vai trabalhando muito e se tratando desse estúdio, você está ligado que a qualidade não vai deixar a desejar. Fala mitológicos, eu sou o Dinho Player e hoje vamos falar aqui de Avalde, jogo que chega à sua mente para Xbox e PC e é Day One no Game Pass. O jogo chega no final de 2024 e tem muita coisa para a gente conversar aqui sobre esse jogo. Foram revelados novos detalhes e uma nova gameplay. Então bora se acomodar e bora assistir. A primeira coisa que você tem que ficar sabendo é que o jogo vai se passar no mundo de Pillars of Eternity, uma franquia já consolidada da Obsidian. O jogo é uma RPG de exploração de mundo aberto em primeira pessoa e com foco total no enredo. O jogo já tem o seu protagonista, você vai ser um enviado de Aedir para investigar uma praga em expansão e um mundo recheado de mistérios. É importante dizer, o jogo será single player somente para um jogador. E para quem estava na dúvida, o jogo vai ter legendas em PT-BR. Para você ter ideia, os gráficos de Avalde melhoraram e muito desde a sua apresentação no Xbox Game Showcase, que deixou muita gente na dúvida de como seria o gráfico desse jogo. E para você que ainda continua na dúvida, o jogo vai utilizar gráficos de nova geração, utilizando o motor gráfico Real Engine 5 para você ter ideia. No mais recente Xbox Podcast, foram apresentados trechos e mais detalhes que com certeza vão empolgar você se você curte esse estilo de RPG. O jogo é recheado de combates e com um mundo com diferentes biomas para você explorar cheio de detalhes. Realmente, existem lugares lindos em Avalde. O estilo de Avalde basicamente é seu mundo, seu jeito. Onde as suas escolhas vão ter consequências e os jogadores vão definir o que eles serão nesse mundo. Claro que você vai conduzir o seu caminho ao longo do jogo e traçar a sua própria história com missões, relacionamentos e destino. A mecânica do jogo, de gameplay, é você que vai decidir também. Você vai decidir quais companheiros vão ficar contigo nessa jornada. Você vai também escolher o estilo de combate e as habilidades que você mais deseja ter nesse jogo. Para você que tinha dúvidas sobre o combate, ele vai ser mais dinâmico e até mais sangrento com diversos tipos de armas e magias e com um sistema de empunhadura dupla. Ou seja, você vai utilizar duas mãos, variando entre elas, podendo alternar qualquer momento do seu combate e combinar as armas. Isso é muito legal. Desde armas de fogo, magia e também armas de melee. O jogo também vai oferecer para o jogador uma árvore de habilidades imensa, onde você vai poder categorizar pilares e combinar sem forçar a classe para o jogador. O mundo de Eora é cheio de inimigos, desde ogros e até ursos assustadores, conforme você viu lá no trailer. Além de inimigos reptilianos. Desde os mais brutos até os inimigos mais simplórios você vai enfrentar. E poderão ser atacados de longa, média e curta distância, dependendo das armas que você tiver. Podendo até escolher se você vai se envolver no combate ou vai preferir um estilo mais sorrateiro, um estilo stealth no jogo. Algo que eu achei bem interessante na gameplay que foi mostrado nesse jogo é o uso duplo de varinhas, que será bem dinâmico e divertido. Podendo brincar com os elementos de magia como fogo, choque e até congelamento mitológico. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai utilizar a varinha em Avalade. E muitas coisas foram pensadas no jogo perante as magias e as suas armas. Pra você ter ideia você vai poder destruir barreiras ali com uma magia de repente de congelamento. Você vai quebrar a barreira e vai passar por ela. As missões secundárias também nesse jogo serão variadas e vão estar presente pra você. E fique esperto em mitológico. Porque Avalade vai ter sim uma profundidade com diálogos ramificados com consequências de acordo com suas decisões, podendo até afetar na sua missão. Até mesmo no seu relacionamento com outro personagem. Então você pode estragar aí de repente um relacionamentinho aí com outro personagem que você queira. De repente pode perder aquele personagem que você estava gostando. Fique esperto com as suas decisões mitológico. Porque cada um terão diálogos únicos e motivações únicas nessa história. E os seus companheiros nesse jogo serão seus parceiros de viagem. E estarão contigo nessa jornada. Aliás, cada um deles vai ter uma história. E sim, mitológico, você vai encontrar companheiros pela campanha do jogo. Então não é um ou dois. Você vai encontrar vários ali pra você escolher qual vai fazer parte ali do seu time. Serão muitos personagens diferentes pra você escolher. Portanto, mitológico, esteja preparado pra você explorar recantos maravilhosos, locais com água, nadar, com um ambiente aquático ali, extremamente detalhado pra você. Montanhas, florestas e castelo em um jogo com foco no enredo, ações e opções. Eu vou falar pra vocês que o meu hype pra Avaluade tava mediano. Mas depois dessa gameplay, ele deu uma aumentada, hein, mitológico. Aumentou ali. Mexeu no meu hypezinho. Aliás, ele vai ser entregue final deste ano. Então tem muita coisa pra evoluir. E com certeza nós veremos mais de Avaluade no Xbox Game Showcase deste ano. Talvez mais trechos dessa gameplay. O que poderá ser o resultado final deste jogo. Mas agora, quero saber como é que tá o seu hype pra Avaluade. Tá afim de jogar? Como é que tá? Este ano tem grandes exclusivos pro seu Xbox. Quem ganha com isso são os donos de Xbox, os assinantes Game Pass, assinantes de PC Game Pass e também você aí que joga pelo xCloud. Então comenta como é que está a sua espera por Avaluade, principalmente depois deste vídeo. Aliás, como é que tá o seu Game Pass também? Não se esquece, hein, dá um pulinho na 03 Games e bora assinar o Game Pass com 10% no desconto ou utilizando o cupom GAMEPASS sem espaço nenhum. Beleza, mitológicos? Tudo junto. GAMEPASS. Ok? Aliás, você pode parcelar em 6 vezes. Se pagar via Pix, recebe na hora. Beleza, mitológicos? O link tá aqui na descrição e eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz, felicidade sempre. Falou! Curou! 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri